Finalmente começou a campanha eleitoral. E sabe como eu estou vendo essa eleição? Com muita energia, garra e determinação. Acima de tudo, com um forte sentimento de dever patriótico. O futuro do Brasil está em jogo. Temos que enterrar de vez a velha política. Precisamos consolidar o que conquistamos em 2018 e seguir avançando com um governo correto e eficiente, que serve ao povo e não a si mesmo. Por isso, está todo mundo convocado para participar ativamente desta campanha. Vai ser uma batalha épica e precisamos do envolvimento de todos. Não podemos recuar do terreno que recuperamos. Varremos a corrupção do governo e resgatamos a decência da política. Agora é nosso dever tornar essa conquista permanente. A gente sabe que está do lado certo. E eu preciso do seu apoio para estar na linha de frente como deputado federal. Quero ajudar o presidente Bolsonaro. No dia 2 de outubro, nós iremos às urnas com a energia contagiante, quem sabe que está do lado do bem. Com essa energia e com a nossa união, não temos outro resultado possível. O Brasil decente vai sair vitorioso. Vamos reeleger o nosso capitão. Vamos de novo com o presidente Bolsonaro. O Brasil decente vai sair vitorioso.